e aí rapaziada beleza se liga na onde a gente toma aqui naquele mini game tomo naquele mini game zinho de cria rapaziada se liga ó é geral que fez o carro não cara tá complicado em ó os caras voltando cara o tamanho desse carro mano o tamanho daquele carro ah não cara aí é foda eu não saí do primeiro carro ainda e vai lascar mano que isso o que é isso cara tá foda tá foda calma aí calma aí que eu vou me concentrar aqui que eu quero ganhar rapaziada ó quase deu ruim para mim mas ó ó pronto eu não entendi o do senhor eu vou ter que ir lá ver ó vou ficar parado aqui ó ninguém passa ninguém passa cara ó ninguém passa toma achei foi pouco ó ó o outro caminhão indo para o saco caraca se pegar carro grande é bom por causa disso velho na cidade e aí ó ó ó Cara isso é muito bom uh cara auto de que aquele caminhão foi cara Que isso, cara Que isso, véi Tá, vamos continuar Eu vou tentar passar Ah, fechamos Vou tentar, vou tentar Olha o caminhão atrapalhando Vou tentar, vou tentar, passar Não, não atrapalha Passei, passei Legal, calma aí Eu tô em que posição ali? Tô em sétimo, não tô tão ruim Tô indo bem também Ai, bateu em mim Ixi, mais caminhão, mano Toma Passei Entendi Negócio aí de boa também, rapaziada Me apavorar Troquei de carro Tentar ficar entre os três primeiro Ó, o caminhão me atrapalhou Mas tudo bem, vambora Ixi, o caminhão que tá atrás de mim Nessa velocidade Caraca, mano Eu não descobri como que eu ganho nitro Ai, não A Hummer Tá, beleza Ixi, o cara passou, velho Pô, vou atrapalhar esse aqui que tá chegando, ó Vou atrapalhar ele de novo, coitado Cara, isso é muito foda, cara Isso é muito foda Ó, tchau Tá Pagado ser besta Ó, o caminhão batendo todo mundo lá, cara Tá Deixa eu tentar passar Não Errou Ó, o caminhão, cara Passei Que isso, cara Tá, agora isso aqui é rápido Passei Legal Não Perfeito Vamos lá Não Não Boa Segura Segura Acelera Boa Ah, agora pronto Agora pronto Vou ficar bem aqui, ó E se eu ficar parado aqui assim, ó Que isso, cara Ah, bateu no menino Tá, beleza Vou aí junto com o cara E se eu ficar parado bem aqui, rapaziada Quando o povo vem correndo Ah, mas o povo bate de mim, mano Ó, tá vindo Ó, o caminhão Não Eu ia bater no caminhão Putz, me deixaram bater no caminhão Tá, ele tá aqui ainda Vou tirar ele daqui Botei o caminhão pra vazar, cara Quero nem saber Olha o outro caminhão Ué Tô bloqueado por quê, cara? Como que me bloquearam? Que isso? Ah, é porque eu tô muito tempo com esse carro, eu acho Acho que é alguma coisa assim Tá bloqueado, cara Consegui abater É porque também aquele carro é apelão, né, mano? Não tem como Cara, até agora eu não peguei a manha do nitro, sabe? Não sei quando que eu tenho Eu não sei quando que eu tenho nitro pra poder usar Não É Será que tem que comprar? Ah, é É O que que é? Ó, acho que agora eu usei nitro Moça É lá do outro lado Tá, acelera Acelera Não Tá Os caras batendo lá Na frente Não Deixa eu passar 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 Boa Passei Legal Falta só pegar o checkpoint Caraca Falta menos de um minuto Pra acabar a corrida Que isso, cara Ó, esse cai rápido Tá, calma Não, cara Que isso Isso aí é malandragem Putz, cara Pô, isso aí é malandragem Sacanagem Tô em sétimo Não tô em último Pelo menos Ai Boa Foi bom até Por um lado, né Tá acabando Tá acabando Tá acabando Acabou Acho que eu pei sétimo Ai, cara Que isso, véi Que doideira Isso sim é foda, rapá Quem ficou em primeiro Deve viver o dia inteiro Nesse trem aqui Você é louco Abraçada Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau